Música Hey pessoal, estamos aqui no Peru, a caminha de Tchanchero pela estrada de Pisa São 120 quilômetros para chegar até lá e olha, super vale a pena, você vai degustando essas vistas Que vamos combinar, né? Coisa ruim, não, não, coisa boa pra caramba Por favor, venha Depois de percorrer 120 quilômetros, chegamos a Tchanchero Vamos descobrir como essas mulheres maravilhosas fazem essas coisas lindas que elas fazem aqui Vamos ter uma aula de como essas lãs trabalham, de como elas dão a cor em tudo Enfim, estou super curiosa de conhecer as maravilhas artísticas delas Vejam de onde vem a lã que é feita todo esse artesanato lindo que elas costumam fazer Música Temos aqui a lã de oveja E para cortar, aqui nós utilizamos esse pedaço de vidro Agora vou lavar essa lã, para lavar essa lã utilizamos uma raiz É de uma planta, seu nome é Satcha para Caio Sachtana É a família da raiz da yuca, mas não serve para comer, só serve para lavar E também nós, essa raiz, chamamos de shampoo incaico Inca shampoo Não tem olor a limão e a flores, é totalmente natural Olha, não tem olor Está bom Está bom Agora vou lavar essa lã, vejam como está Sucio Olha como vai sacando a sucia Porque a oveja nunca se ha bañado desde seu nascimento E também essa água sucia, não a desperdiciamos Echamos as plantas que temos, as flores, serve como abono, não o quema Aí podem ver a diferença antes e depois E essa lã, nós fazemos secar aqui em esta parte E uma vez, quando se seca essa lã, começamos a ilar Com essa ferramenta, seu nome é Rueca Este trabalho, nós, normal, podemos trabalhar Caminando, pastando os animais Até bailando se pode trabalhar Hemos aprendido desde criança Este trabalho antes era para nós, para as mulheres Aqui em meu povo era obrigatório Uma mulher que não pode trabalhar este trabalho Não pode ter fácilmente esposa Para fazer o tecido, utilizamos hojas, flores, frutos, insectos também Aqui temos a famosa cochinilla La cochinilla é um insecto ou parasito Que habita neste cafto da tuna no nopal Esta é seca e morta, aqui estão vivos Vou sacar uma cochinilla que está vivo Para que vejam, miren, miren, aqui temos cochinilla vivo Vou sacrificar para que conozcan o primeiro color da cochinilla Miren, miren, e nós, para mudar outra tonalidade Utilizamos um pouco de limão Olha como muda outra tonalidade E a cochinilla aqui em meu povo é importante Utilizamos para pintar os labios Aí está o color Aqui nós combinamos os colores E fazemos assim em forma cruzada Em forma de 8 As pessoas que trabalham aqui Já sabem que diseño estão fazendo o urdido Por exemplo, para um caminho de mesa Aqui nós precisamos 1500 hilos E para uma manta grande Para cargarse ao bebê E para cargar nossas coisas Necesitamos uns 2800 a 3000 hilos Aqui a senhora já vai tejendo um caminho de mesa Para formar esses diseños Nós não precisamos um livro, uma revista Não temos um patrão Trabajamos de memória E na mente está todo o diseño E as ferramentas também são feitas de madeira de eucalipto E a ferramenta mais principal para o nosso tecido Utilizamos este hueso Para que serve? Sirve para ajustar a manda Adivine, senhora, de quem seria o hueso? Um dente de humal? Não, não é um dente Não? Não, é um húso? É o fêmo Quer saber? Sim, por favor Este húso é um húso de um turista que não comprou nada Para acabar toda a manda Demoramos um mês e meio Um mês e meio Trabajando ao dia 5 ou 6 horas diárias Quantos metros tem? Isso, o urdido está preparando 2 metros com 25 centímetros E trabalhamos Isto está feito Lana de oveja E esta é a alpaca regular Mas põe ela também Sim Parece que bonita Essa seria toda a explicação, senhores Muchísimas gracias Obrigada a você Adiós, gracias Obrigado Espero que vocês tenham gostado Assim como eu adorei De ter tido essa aula maravilhosa De entrar numa realidade De como é rudimentar A maneira que elas fazem E toda a tradição familiar Desde menina Elas já trabalham com isso Fiquei impressionada Como aquela espécie de fungos Pode dar mil cores diferentes Como vocês acabaram de ver Ei, você que é chegadinho Num cachecol De comprar uma touquinha Quando chega aqui no Peru Leva na sua malinha Não se esqueça de como é feito E não se esqueça, né De se inscrever no nosso canal Tchau 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 Tchau